Ois são os passos Sombras rastejam de facar Criam-se laços Memórias que custam apagar Ouço o relógio Relógio não para de contar Aos meus demónios Os passos que faço para trás Aceitei a dor Inventei o amor Vida sem sabor Por que? Aceitei a dor Inventei o amor Vida sem sabor Desculpe É que vai Foi assim que ela foi vestida Nesta canção Ois são os passos Sombras rastejam de facar Criam-se laços Memórias que custam apagar Ois o relógio O relógio não para de contar Aos meus demónios Os passos que faço para trás Aceitei a dor Inventei o amor Vida sem sabor Por que? Por que? Pra quê? Aceitei a dor Inventei o amor Vida sem sabor Pra quê? Aceitei a dor Inventei o amor Vida sem sabor Pra quê? Aceitei Aceitei Ouça o relógio Relógio não vai te contar Aos meus demônios Os passos que eu faço Para atrás Aceitei a dor Inventei o amor Vida sem sabor Pra quê? Aceitei a dor Aceitei a dor Inventei o amor Amor Aceitei a dor Inventei o amor Inventei o amor Inventei o amor Aceitei a dor Inventei o amor Inventei o amor Vida sem sabor Obrigada Aplausos 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 Aplausos